Olá, minhas lindonas! Invinhos também que acompanham o canal, a gente começou mais um vídeo de pá no provador e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas peças novas que chegaram por aqui da Shein. Gente, cada coisa mais linda. Espero muito que vocês assistam o vídeo até o final, que vocês vão gostar bastante. Tem muito sapato, tem bolsa, tem umas roupas, enfim, tem muita coisa legal, muita tendência, muitas dicas pra compartilhar com vocês. Então, quem quiser conferir, é só por estar assistindo o vídeo e vem comigo! Tcharam! Primeiro look. Escolhi, gente, esse moletom totalmente paloma pink, né? Tem essa rosa bem choque mesmo, bem vibrante. Ele é lindo, é um moletom que eu estou com calipórnia aqui, ó. Ele não tem fecho. Serviu, estando gravidinha, então ele é bem grandão. É peio, tá? Então, pasme, porque ele é grande mesmo. Mas na modelo ele estava, tipo, oversize. Então ele realmente tem uma forma maior. Mas eu acho bem bonito porque ele fica bem descolado, né? Logicamente, gente, é um moletom. Estamos ainda chegando no outono, né? Ainda está calor. Eu estou no ar, mas senão não daria pra usar agora. Mas já preparando aí pros próximos dias frios que virão. Porque a gente, né, espera que o inverno venha bem gostoso desse ano. Vai usar muito esse tom de rosa. O moletom sempre é uma boa pedida. Looks casuais, looks mais high-low. Fica bem bacana. Então eu fiz uma proposta diferente. Coloquei o moletom. A calça dele é bem bonita. Tem bolsinho aqui. Tem aquele elástico lá embaixo. E eu coloquei com blota. Essa blota também é da China. Acabei de abrir na caixa. Um modelo super bonito, você vai ver de pertinho aí. Ela tem essa corrente dourada, né? Toda lisinha, mas tem um solado mais tratorado. Com salto grosso, né? Mais bloquinho. Eu achei linda, muito confortável, macia. Maravilhosa mesmo. Gostei demais do modelinho. Tem fecho. Então fácil de utilizar. Meu pé não enxou na gestação. Não estou no que ser lindo normalmente. E aí, ó. O moletom é assim. Ele não é muito comprido. Ele é grande, mas ele não é muito comprido. Vocês veem aqui, ó. A calça esteve tranquilamente no barrigão. Mas não é aquele negócio extremamente alto, né? A calça, nem o moletom muito comprido. Enfim, gostei muito. Tem capuz. Pra quem gosta. Dá pra amarrar aqui também. É isso. Esse é o primeiro look. Gostaram, gente? Já vamos contando aqui abaixo. Vou pro próximo aí. Volto já. Tcharam, gente. Mais um look. Esse vestido vocês conhecem. Tenho ele em um verde. Estou usando muito essa parte da gravidez. Mas eu escolhi o preto. Eu amei tanto esse vestido. Eu falei, ai, quero um de cada cor. Ele é muito lindo. Ele é muito confortável. Tanto pra gestante. Como não gestante. Porque eu cheguei a usar o meu verde. Quando eu estava no comecinho da gravidez. Tipo, já entendi. Eu não tinha barriga, né? E ele fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Seu look. 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 Monta o look. Você troca. E o preto. Ele é muito lindo. Olha. Ele é lindo. Muito lindo. Ele tem babados aqui. Três babados. O busto é elastec. O resto também. Ele tem esbaladinho aqui. Ai, gente. São fofos. E aí, o que a gente coloca nele. Fica lindo. Então, o que eu vou fazer. Esse vestido aqui. Ele é tamanho P. Tá? Ele é o S. Ele tem um tecido muito bonito. Vocês gostam de saber sobre o tecido. Não é transparente. Tá? Então, vale a pena. Esse aqui. Surpreendido pra vocês mesmo. Maravilhoso. Eu vou pegar ele como base. E vou experimentar tudo que tiver que experimentar. Sapato, bolsa. Com ele pra vocês verem. Que o preto é um neutro maravilhoso. Então, bora começar a montagem. Transformar esse pretinho em nada básico. Vamos lá. Eu vou começar a gente colocando esse sapato maravilhoso. Esse pão de rosa. Lindíssimo. Ele tem esse detalhe de pedra. Ele fica fino. E o salto não muito alto. Então, tá um sapato que a gente consegue usar no dia a dia. Deixar um look super elegante. Então, a gente vai colocar ele com um ponto de cor. Olha que sapato mais lindo. Que já transformou o look, né? Tava todo pretinho. Já deu um ponto de cor. Ficou maravilhoso. Olha que lindo. E aí, eu vou colocar várias bolsas agora. Pra vocês verem o look que transforma. Então, começando por essa. Verdinha. Olha que lindo, gente. Forma um color block, ó. Lindo. E aí, essa bolsinha, ela é uma graça. Ela tem a alça da gente colocar na lateral. Inclusive, eu tenho ela branca também. Porque eu gostei tanto desse modelo. E aí, eu vou pegar uma de cor. Escolhi uma mais forte. E esse pão de verde realmente é novidade pra mim. Então, ela tem essa alça. Tem esse pão mais cinza aqui, né? Correntinha. E aqui é o mesmo colorido. Pode colocar do lado. Assim, né? Você pode colocar... Assim. Tá? Não é só um lugarzinho pra ficar mais fashionista. Mas assim também fica legal. Porque assim marca muito a barriga, né? Ou... Você pode segurar a alça ou colocar pra dentro. E usar somente assim. Como uma bolsa de mão. Então, maravilhosa essa bolsa. E vocês vão ver como que transforma. Colocando a bolsa toda preta. Fica totalmente diferente. Ó, gente. Essa bolsa aqui foi assim... Um achado, né? Desde que eu comecei a receber várias peças deles. Foi a melhor de todas. De qualidade, que eu digo. Ela veio assim, embaladinha. E ela você pega... É uma bolsa pesada. Mas não. Na Shein, assim... Ela custa a partir de cento e pouco. Então, compensa. Ela tem três divisões. Essa parte aqui é aberta. Atrás também. Mas dá pra colocar tipo um documento. Enfim, alguma coisa. E aqui tem o fechinho. Ó, na parte do meio. E aí, por dentro... Ela vem com a alça também de pendurar. Tá com enchimento de papel. Mas ela tem um... Um fechinho por dentro. E aí, gente... O fechamento dela é super prático. Ó, vou colocar a alça. Agora a gente regula aqui essa alça. Você pode usar ela como uma bolsa de ombro. Ó, eu acho que fica muito elegante. Esse tipo de sapato. Ela sendo assim, de ombro. Linda. Ou você pode... Aumentar, né? Essa alça aí. Fazendo da forma que você mais gostar. Tá vendo? Mais baixa. Mais comprida. Tá vendo? Assim, não vê que bonito. E... Passar. Assim. Enfim, a gente escolhe como usar. Mas ela é linda, gente. O negócio é que ela é linda. E a qualidade dela é realmente surpreendente. Então, essa bolsa de longe... É uma das melhores que eu tenho deles. Que é realmente muito maravilhosa. Agora eu vou experimentar esses dois lasers. Gente, sou a louca dos lasers, né? Eu amo. Mas esse aqui não é aquele blazer comum. É aquele material tweet, tal. Se eu não me engano. Ele é tipo um linho. Aí tem esse azul e tem esse off maravilhoso. Lindo demais. Logicamente, com esse tipo de vestido, eu não... Eu particularmente não gosto tanto. Mas como é a única base neutra que eu tenho aqui. Dá pra colocar um blazer, né? Nos looks que a gente tá se apresentando. É com ele mesmo que eu vou colocar. Mas eu gosto mais de blazer com calça, com salinha. Eu prefiro assim, sabe? Porque eu amo estilo mais retinho. Mas eu vou colocar pra vocês verem. Então, vamos começar por esse bege. Esse off. Ele é lindo. Todo forrado, tá, gente? Todo forradinho, ó. Por dentro. Ele tem uns fios dourados. Lindo demais. Muito lindo. E aí, não tem botão, ó. Aqui. Na manga. Atrás é lisinho. Eu vou vestir que vocês vêm. Ele não tem botão aqui também. Não, não tem botão na frente. Então, ele não fecha. É um blazer que a gente coloca por cima. Tem uma bolinha mais arredondada. E tem esse bolsinho de... De frente não. É um bolso mesmo. Você pode colocar tudo pra fora, assim. Como pra dentro, ó. Escolher a forma que você quer usar. Enfim. A manga tem um tamanho excelente. Ó, não é aquela manga largona. Não é muito comprida. Ele não é oversize, não. Então, tamanho bom. Só um pouquinho mais comprido. Tá? Tá na linha do meu quadril. Então, muito bonito. É o mesmo material. Mas eu acho até que o azul é um pouco mais grosso. Tá? É um tweet mais grosso. E aí, ele não tem botões atrás. Mas ele tem botões na frente. Tem botões na manga. Ele é mais chiquezinho, assim. Com relação aos detalhes. Mas o off, ele tem o seu valor, né? Tá usando muito look neutro. E esse pão de azul aqui também, pro inverno agora. Estamos quase chegando. Fica meravigioso. Então, já é um ótimo apetito. Olha que lindo, gente. Ó, na manga tem três botõezinhos. Aqui tem o botão. Tem o bolso. Tem a golinha. Ó. E uma coisa que é muito legal, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora. É que ele tem o botão de dentro. Que você faz aquele fechamento e transpassa. Eu não consigo transpassar, né? Mas, em breve, a gente vai conseguir. Enfim, ele é lindo, ó. Muito bonito. Ele é um azul com fio branco. Ou prata. É prata. E preto. Maravilhoso. Lindo mesmo. E também é pico, tá? Esse sapato, gente, ele é um mocassinho. E ele é mais delicado. Porém, você olha e ele parece muito masculino. Mas ele tem esse detalhe dourado que dá uma quebrada. Então, eu não gosto muito dele com esse tipo de vestido. Eu prefiro ele com uma calça jeans, uma tixante, alguma coisa assim mais feminina. Ou algo, tipo uma camisetinha, uma regata. Enfim, algo mais colorido pra dar um toque. Até um blazer. Mas um blazer que realmente não deixa ele tão carregado e mais feminino. Porque ele não tem o solado tratorado. Eu tenho um já tratorado. Mas é um sapato que eu tô usando demais. Ele é muito confortável. Ele é muito bonito. Então, tendência demais, tá? É, fica a dica aí pra vocês. E esse é todo baixinho. Super confortável. Vou colocar no pé. Ele é dessa marca que vem aqui no chininho, que é a Cucco. Lá, eu calço 37, tá? Que é o número europeu. Mas no Brasil, eu calço 35. Então, tem que fazer a conversão na hora de fazer suas compras. Ó, ele é um sapato super bonitinho. Mas com esse vestido, eu não gostei. Acho que porque o vestido é longo. Enfim, ele tem um bico mais fino, né? Eu realmente não gostei muito com esse vestido. Mas dá pra usar. Quem curte, dá pra usar. Porque o vestido é preto e ele é preto e tem esse topo dourado, né? Mas ele é lindo. Um look bem montado. Fica super elegante. E fica bem fashionista. Voltei, gente. Veio aqui uma caixa bem grandona. Com uma bota maravilhosa. Olha essa bota, coisa mais linda. É aquele estilo montaria. Eu não tinha nada parecido com ela. Realmente gostei demais. Super diferente. E vou usar muito esse ano, né? Porque em breve estarei de volta os meus looks normais. Sem o barrigão, né? Baby, vai estar fora do forninho. E aí ela de pano alto. Vou colocar no pé pra mostrar pra vocês quem fecha. E, inclusive, eu uso uma bolsa preta linda aqui, ó. Super estilosa. Que a gente vai colocar junto. Agora um look todo preto. Não é o tipo de bota, né? Que combina com esse tipo de vestido. Mas eu vou subir aí pra vocês verem como que ficaria ela no pé. Aí vocês ignoram o vestido, gente. Porque realmente, esse tipo de bota fica lindo. Com uma calça, uma leme. Até algum tipo de vestido mais curtinho. Não um vestido longo assim. Vamos lá. Vamos experimentar, né? Aquele look que a gente realmente paga a língua. Então eu acabei de falar assim. Ai, mas o tipo de look que eu usaria com esse vestido. Enfim, né? A bota. Não combina. Gente, olha só. Beleza. Tá tampando muito ela. Mas ficou lindo. Eu amei esse look. Vocês não estão entendendo. Eu amei esse look. E aí, ó. Se o vestido fosse um pouquinho mais culto. Lógico que eu ia ficar mais bonito. E aí ia parecer a bota, né? O completo. Mas ela é linda demais. E ela ficou muito legal com esse tipo de vestido mais soltinho. Então, um vestido mais curtinho. Mas assim, ó. Acho que vai ficar muito bonito, meus amigas. Vai ficar muito bacana. E essa bolsa é linda. Porque ela pode ser usada aqui em cima. Assim, meio de ladinho. Ou mais embaixo ainda. Como se fosse uma pochete. Então a gente tem como regular essa alça. Ela tem um corino meio croco. Abre aqui. E ainda temos uma outra alça. Pra gente poder usar aquelas alças super bonitas também. Que a gente pode colocar aqui. Né? E usar assim, mais curtinha. Ou usar de lado. Enfim, eu amo esse tipo de alça. Porque eu consigo usar com outras bolsas também. Porque ela é básica, né? E ela tem esses inscritos. Muito linda. A gente muito fashioniza. Amei. Amei demais a conta. A bota, eu vou falar pra vocês. Ela é toda forradinha de pedrucinha aqui dentro. Vocês vão ver aí do lado. Toda peludinha. Lindíssima. A única coisa que eu não sei. Se é por conta da gestoração. Quando eu tô me perguntando. Será que minha panturilha é de show? Ou ela tá mais gordinha. Porque eu achei que ficou um pouquinho apertada aqui em cima. Aqui pra baixo não, ó. Mas eu nunca tive uma bota que ficasse ajustada aqui em cima. Então não sei. Se é a minha panturilha que tá inchada. Tá mais gordinha. Ou se a bota é mais justa na parte de cima. Assim, ficou boa. Dá pra usar também. Fechou. Mas eu achei que ela ficou um pouco mais justa. De repente eu vou delerir assim pra não ficar caindo. Não sei, gente. Mas enfim. Amei. E agora só falta mais um sapatinho pra mostrar pra vocês. Que eu não vou pegar. Eu vou mostrar na mão. Vocês vão conferir no pé. E aí, gente. Olha só. Último sapato. Essa pantufa maravilhosa. De pelúcia. Que eu escolhi nada mais, nada menos. Pra levar pra maternidade. Linda demais. Eu falei. Ah, se não for pra levar uma pantufa dessa pra maternidade. Né? Pra quê? Enfim. Ela é muito linda. Ela tem um... Uma grossura, assim. Não é retinha. Como se fosse um chinelo. É... Tem um saltinho, assim. Mais grossinha. Emborrachada por baixo. Uma regra. Achei excelente isso. Eu acredito que muita gente usa ela até pra sair. Não só como pantufa. Porque tá usando esse tipo de sapato peludinho, né? 37. Que número europeu que eu falei com vocês. Mas esse aqui vale a 35. E vocês vão estar conferindo aí do lado. Como fica nos pés. Por dentro ela é toda lisinha, assim, ó. Bem confortável. E peludinha. De volta e em cima. Gente, eu amei. Eu tô apaixonada por ela. Ela é muito roupa. Ela é muito linda. Eu vou usar na maternidade. Me aguardo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de pano provador. Na versão aí, tipo, um pouco diferente, né? Foi mais bolsas e sapatos. E vários lookzinhos só. É... Tem cupom de desconto pra vocês comprarem lá na Shein, tá? Então vocês podem utilizar o meu cupom. Vou deixar aqui abaixo pra vocês. Ele é válido pra todo o site. Roupa de mulher. Roupa de homem. De criança. Coisas de casa. Pra tudo. Pode utilizar o meu cupom. Mas as pessoas compram. Vai valer muito a pena. Tá chegando rápido. Não fui taxado. A gente chegou com 15 dias. Foi muito rápido. E vale muito a pena, né? As peças são maravilhosas. Tem peças muito bom. Eu acho um custo-benefício. Então espero que vocês tenham curtido. Clique em gostei. Compartilhe com as minhas. E vem se inscrever no canal. Vem beijo. E até mais. Tchau. Gente, eu acredito que o próximo vídeo de provador do Shein... Vai dar uma pegada, né? Sente que sim. Vamos postar. Faço suas apostas aqui abaixo. Tchau.